Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, bem-vindos de volta à School Academia aqui no canal do Wacky, mas pra ter vocês comigo. Galera, vamos continuar nossa campanha, nós estamos no último dia letivo do ano, estamos finalizando tudo aqui, agora só resta os nossos funcionários aqui, né, galera. E galera, eu tava dando uma olhada, tem algumas coisas que eu gostaria de fazer aqui, mas por enquanto, tá, eu vou reservar essa grana que a gente tem aqui, tá, eu tenho 17 mil aqui, 17 mil e 800, né, pra construir essas salas. Eu tô querendo construir uma turma de cada ano a mais aqui, tá. Eu não sei exatamente se isso vai funcionar muito bem, mas a ideia é que nós tenhamos salas aqui, aqui, aqui e aqui, esses lugares que eu já planejei aqui onde nós vamos colocar nossas carteiras, vamos seguir aqui a filosofia de 20 alunos por turma, certo. E aqui, galera, vão ser alguns banheiros, inclusive esses banheiros estão grandes demais, vamos mexer um pouquinho nesse projeto aqui. O banheiro aqui tá um pouquinho grande, galera, de verdade, vamos diminuir ele um pouquinho, porque não vale a pena ter um banheiro tão grande assim, eu acho que assim já é o suficiente, certo. 1, 2, 3, 4, sim, 1, 2, 3, ah não, faltou aqui. Agora sim, vou apagar aqui, galera. Tava um tile a mais do que eu gostaria, perfeito. Beleza? Provas finais e andamento. Será que rolou, galera? Ah, como é que a gente vai chegar aqui, hein? Vamos ver? Ok. Vamos continuar, vamos ver a nossa classificação. Hello there. Hello there. 318. Pera, a gente... What? Nós fomos pra posição 318, isso tá certo? Uau. Pior que tá, galera. Terceiro ano nós já fomos pra 318, estamos com 1.600 ali de prestígio. Muita coisa, hein, galera? Uau, tô feliz. Tiramos A em tudo, bem em desordem. Ah, que pena. O que que rolou em desordem aqui? Vigias, conselheiros, valentões, gazeteiros, fumantes e salas de detenção. Infelizmente a gente teve bastante desordem aqui, né? Mas o fato é que nós ganhamos 7 mil com essa brincadeira e ganhamos 510 de prestígio, né? Ou seja, nós fomos muito bem avaliados aqui. Vamos pro próximo ano. Tá, alcançamos aqui 500 de classificação. Isso é muito bom, tá, galera? Vamos pro próximo ano aqui. E o que que eu vou fazer aqui, galera? A primeira coisa, tá? Deixa eu até pausar aqui um pouquinho. O que que eu vou fazer aqui? Eu adoraria aumentar a velocidade dos nossos trabalhadores capazes de encontrar objetos com mais facilidade, tá? Isso aqui seria... Eu preciso disso aqui, na verdade. Movimento dos trabalhadores 50%. Então, 3 mil, 7 mil só nessa brincadeira? Acho que não vale a pena não, hein? Vamos ver as admissões aqui. Quantas pessoas... Deixa eu... Crap, pausa, por favor. Quantas pessoas nós podemos pegar? Uau! Muita gente, né, galera? Muita gente. Eu gostaria de ter aqui pelo menos 60 pessoas dessa vez, tá? Vamos com um total de 60 pessoas aqui, beleza? Só pra gente ver quanto de grana aqui que nós vamos pegar também, tá, galera? Aqui eu gostaria também de mais 20. E aqui também eu gostaria de mais 20, tá? Então, trabalhar com essa quantidade aqui de pessoas. Nós vamos pegar aqui 16 mil de matrícula. Perfeito. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou começar essas obras aqui rapidinho. Eu já volto com vocês. Ok, galera. Nosso dinheiro deu pra construir aqui nossas salas. Eu ainda não coloquei os banheiros. Vamos fazer nos banheiros aqui enquanto isso? Os banheiros são objetos, né? Vamos aqui nos banheiros mesmo. Ok, pronto. Banheiros. Eu gostaria de algum banheiro com cubículo. Perfeito. Colocar aqui um, dois. Não dá pra colocar muito mais do que isso, porque senão a gente não vai conseguir construir o restante. Pias. Vamos construir aqui uma, duas. Perfeito. Alquim gel seria maravilhoso ter. Inclusive nas salas de aula. Um pouquinho caro, mas eu realmente acho que vale a pena. Colocar aqui, aqui, aqui e aqui. Perfeito. Também seria interessante ter nos banheiros, certo? Vou colocar um em cada aqui. Perfeito. Deixa os caras trabalharem. Basicamente foi toda a nossa grana, né? Mas eu acho que nós vamos ter as áreas que nós queremos aqui nesse momento. Aqui banheiro feminino. Pronto. Aqui banheiro masculino. Pronto. Faltou o piso das entradas. Eu sabia que estava faltando alguma coisa. Nós vamos colocar aqui também sala de aula. Cadê? Sala de aula. Cadê? Na verdade, primeiro ano. Aqui. Pronto. Então, aqui vai ser o primeiro ano. Aqui vai ser o segundo ano. Aqui o novo terceiro ano. E aqui o novo quarto ano. Perfeito. Deixa a galera construir aí. Eu acho que eu passei... Oi? Seu som está acabado. Estou ligado. Eu acho que eu passei aqui corretamente essas coisas. Só que eu preciso aqui de pisos nesses lugares. Está vendo, galera? Então, vamos aqui em construir. Vamos aqui em piso. Piso. Primeiramente, piso de madeira aqui. 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 E aqui. Perfeito. E aqui eu preciso do piso de banheiro. Banheiro. E aqui. Ok. Vamos ver se vai. Esperar eles terminarem. 600 objetos construídos de uma vez. A gente ficou com 59 de dinheiro aqui, galera. Uau. Ah, calma, guys. Vamos ver eu usar isso aqui. Para estar aqui. What? Realmente, eu preciso esperar eles terminarem de construir isso aqui, galera. E daí nós vamos liberar as aulas, tá? E dei um segundinho aí. Ok, galera. As construções aqui terminaram. Está vendo? Deixa eu só tirar a parte do projeto aqui. Para não ficar aparecendo. Pronto. E aqui dá para a gente ver, né? Que eu tenho as novas salas aqui e tudo mais. Então, agora nas admissões, vamos... Está correto, né? 60, 60. A gente tem 61 assentos. Vamos colocar... Já que eu tenho esse 1 aqui, vamos aproveitar esse 1 aqui também. Vamos lotar a escola. Será que é uma boa ideia? I don't know. O fato é... Vamos iniciar o ano letivo dessa forma aqui. 1. Perfeito. Ok. Maravilhindo, né? Vai ter tudo que a gente precisa aqui. Faltou... Faltaram o quê, galera? Faltaram professores. Já vou mostrar para vocês como que nós vamos fazer a grade de professores aqui agora. Vou pausar. Pré-aula. Ok? Rapidinho. Olha só. Vamos aqui no... Na verdade, cronograma. Cronograma, tá? Primeiro ano. Aqui, ó. Está vago. Não. Isso aqui é suspensão. É o primeiro ano aqui. Não está vago. Segundo ano. Segundo ano, aparentemente, também não está vago. Terceiro ano. Também não está vago. Ué. Será que... Todo mundo almoçando no mesmo horário também? Recreio, almoço. Recreio, almoço. Almoço, recreio. Almoço às 12. Almoço às 12 tem... Galera do segundo ano. Então, na verdade, vocês seriam... Interessante almoçar um pouquinho mais tarde. Porque você almoça às 12, certo? E você às 12. A prova a gente vai manter dessa forma aqui. Então, galera. Na verdade, nós não precisamos de mais pessoas, não. Incrível que pareça. Está tranquilo. Interessante. É isso correto, será? Porque aparentemente está. A não ser que eu esteja bem cego. Não esteja enxergando alguma coisa. Aparentemente está correto. Legal, legal, legal. A gente está fazendo 8 mil ali. Estou bem feliz com isso. Vamos terminar de construir aqui o restante das coisas. Ok, galera. Construído aqui o que vai ser nossa área comum, tá? Que é a nossa nova área comum. Isso aqui provavelmente vai ser uma extensão da nossa cantina, né? Que nós vamos precisar. Eu organizei ali o cronograma de todo mundo. E uma coisa que está me chamando bastante atenção. Que de fato, galera, não parece que nós vamos ter problemas com professores aqui, ó. Nós temos professores até a mais do que o necessário, eu diria, né? Isso me dá a impressão de que nós não precisamos de três professores, né? O que acaba sendo bem interessante. Por exemplo, o Vânio Guedes. Ele é professor de história, né? História é verdinho. Ele está dando aula em algum lugar? Vamos olhar. Vânio Guedes. Denise, Otávio e o outro. Vânio, né? Não? Ali, Vânio Guedes. Ele está dando essa aula aqui, ok? Eu consigo... Talvez eu puder... A Denise, ela tem quanto de história? Vamos olhar. 28 e você tem quanto? 30, tá? Eu vou subir a Denise? Vou subir só a Denise. Como é que eu fico? Eu ainda tenho aula de história em todas as salas, tranquilo? Vamos olhar, galera. Aqui, aqui e aqui. Tranquilo, né? Tranquilo. História. Vânio, José... Não, estou olhando errado. É, realmente eu estava olhando errado. Vânio, Vinícius e Vânio, ok? Aqui, como é que está? Vânio, Vinícius e Vânio. Tranquilo. E aqui? Vinícius, Vânio, Vinícius. Tá bom. Ou seja, né? Nós não precisamos de três professores de fato. Então, o que eu vou fazer, galera? Eu vou subir mais um cara e treinar ele. Por exemplo, esse cara aqui é muito rigoroso, tá vendo? Ele aumenta a disciplina na aula. Vamos treinar ele também, ok? E isso acabou, né? Isso aqui é o suficiente. Só precisa de dois professores mesmo. Então, maravilhoso. E o que que acontece, galera? O que que esses caras aqui são? Esse cara aqui, ele é bom em... Eu já não me lembro onde ele estava alocado. Eu acho que era em ciências, tá? Vamos treinar ele. Seminário. Ciências, por favor. Ele tem um bonuzinho aqui de conhecimento, né? Vamos treinar o máximo possível. Oito dias, né? Dá pra treinar nove? Não. Oito dias vai me dar 56 pontos. 56 pontos naquilo ali é maravilhoso. Então, treina você, por favor. Perfeito. Foi. E você, a Denise. A Denise é muito boa de história, né? Vamos treinar ela também? Cadê? Treinar. Pronto. Você vai ser ciências e história. Vamos treinar o máximo possível. Eu quero um traço em você. Acho que sim, né? Não tem problema nenhum. Você vai ter um bonuzinho ali e tal. Perfeito. Ok. Foi treinar. Então, aqui em línguas, nós temos bons professores. Matemática eu já tenho um bom professor. Ciências eu tenho um. Artes eu não tenho nenhum. História eu estou fazendo segundo. Educação física eu não tenho nenhum. Então, o que eu preciso fazer, galera? Eu preciso contratar um professor de artes e um professor de educação física pra que a gente treine. Então, vamos aqui na parte de contratação. Deixa eu achar alguém decente de artes e história aqui, galera. Um segundo. Artes e educação física. Beleza, galera. Eu contratei aqui esse professor Henrique Cardoso, tá? Pra educação física. Vamos treinar ele. Você vai ser treinado em educação física. Perfeito. Vou ganhar 58 pontos aqui. Estou bem feliz com isso. Manda treinar. E vamos treinar esse cara aqui também. Ele... What? Pera. Oh, oh, oh. Eu coloquei uns caras errados aqui, galera. Um segundo. Galera, realmente eu tinha contratado errado, tá? Mas tudo bem. Whatever. Foi a vida aqui. Gastamos dinheiro à toa. Então, essa professora aqui, a Betânia. Nós vamos treinar ela em artes, tá? Cara, ela não vai ter bônus. Teria bônus aqui? De fato, ela teria bônus diária aqui. Então, aqui. Ah, tá bom. Eu realmente preciso treinar ela em artes, então, let's go. Só vai treinar. Perfeito. E esse cara aqui, ele também é bom de educação física, tá vendo, galera? Então, vamos treinar ele também em educação física, porque vou ter dois bons professores de educação física. Isso não me incomoda, não. Vamos treinar também. Perfeito. Ok. Gastamos uma bela grana aqui já, né, galera? E agora a gente vai dar uma segurada. Eu vou ter que contratar mais vigias. Vou ter que contratar mais pessoas de limpeza. Vou ter que formar uma equipe de limpeza aqui, né? Coisas desse tipo. Ah, o professor terminou. Vamos revisar ele. Quem terminou? Eu acho que alguém terminou que eu já tinha atribuído para as aulas, certo? Quem terminou? Quem terminou? Você, você, cadê? Aqui, você, provavelmente. Eu vejo a revisão que eu já não me lembro. Galera, eu sinceramente não entendo, tá? Não entendo o que que rolou. Tá pedindo revisão aqui, mas simplesmente não tem lugar para eu revisar, então. Eles, olha eles. Ah, eu tinha dado uma olhada aqui. Eu não relaxando, não. Qual é isso? O que eu queria fazer? Acho que era em suas marcas preparar. Eu quero uma coisa interessante de se fazer, mas não era... Ah, era o ônibus. Era o ônibus. Transporte estudado. Isso aqui. Vou ganhar 3 mil adiantado e 2 mil de bônus de conclusão. Dá prestígio, né? Que é meio mé. É. Dá prestígio. Isso aqui dá 20 prestígio. Arte e artesanato. Pesquisar arte liberal e construir a sala de artes. Vamos pegar ele, então. Arte e artesanato. Vamos pesquisar aqui. Eventualmente a gente pesquisa, né? Antes de pesquisar arte e artesanato, que essa aqui é arte liberal, galera. Uma das coisas que eu gostaria de fazer era melhorar um pouquinho nossos trabalhadores, ó. Mais um ladrilho para o alcance dos trabalhadores. Quando eles estão fazendo a rotazinha ali. Isso aqui é para ele trabalhar mais rápido. Eu sinceramente acho que aquilo ali daria uma boa melhora para a gente. E na verdade, galera, eu realmente acho que eu vou aqui. Vamos aqui. Perfeito. Deixa pesquisando aí. Depois a gente faz esse arte e artesanato de fato. A gente está construindo essa parte aqui. Eu vou migrar toda a área comum para essa região aqui. Achei que ficou bem bonitinho, para ser muito sincero. Fumante já foi pego. Ok? Problema de bullying. Tem muita gente ali, né? Meu Deus do céu. Realmente eu preciso de um lugar maior, galera. Talvez eu até espalhe mais alguns bancos depois. Alguma coisa assim. Enquanto... Iris, eu estou com o desordeiro já? Não atribuindo? Oh, God. Atribui tudo aí. Atribui. Fumante, atribui. Bagunceiro, atribui. E é nóis. Ok? Uma coisa que eu precisaria fazer também. Bom, eu já tenho um escritório de aconselhamento, né? Eventualmente eu tenho que levar a galera para o aconselhamento. Deixa eles terminarem de construir isso aqui. E daí nós vamos trazer essa área comum para cá. E eu vou precisar também contratar mais pessoas aqui. Cadê o professor daqui? Coisa está zoando ali, né? O professor não estava ali. Sei lá. Não me pareceu que ele estava. Galera, aqui está de mau humor. Olha só. A nossa cantina já está grandona, né? Aumento do... Isso aqui foi terminado. Legal. Outra coisa que eu quero fazer... Bom, vamos pegar esses trabalhadores habilidosos aqui. Isso aqui vai diminuir um pouco o meu custo, né? E eu gosto dessa ideia de diminuir o custo. Perfeito. Eu preciso de funcionários, galera. Eu preciso de zeladores. Vou contratar aqui mais... Eu tenho muito paz para zeladores, né? Vou contratar um zelador aqui e outro zelador aqui. E mais um aqui. A gente precisa de dois. Eu não tenho grana para todo mundo. Porque eu ainda preciso do vigia, galera. O vigia também é bem caro, né? É o vigia que a gente vai esperar. Antes de mais nada, então, eu vou selecionar algumas atividades aqui. Vamos colocar venda de bolos para todos os dias aqui. Ok. Venda de bolos colocado todos os dias. Deveria já ter colocado no primeiro dia, mas... Enfim. Não deu. Eu contratei aqui zelador, né? Então, vamos fazer uns roteamentos dos zeladores aqui. Em particular, um zelador eu quero que ele venha nessa sala. Vamos lá. Nessa sala. Para cá. Para cá. Para cá. E só. E é isso, né? E volta. Um zelador aqui. Fechou. Tranquilo. E eu vou querer também mais um zelador aqui. Adicionar a rota. Está tranquilo. É isso mesmo. Vai vir aqui. Ok. E só? Ah, e só por enquanto. Pode andar até o máximo aqui. Está bom. Ok. E daí volta. Deixa um zelador aí também. Perfeito. Ok. Eu tenho até mais zeladores, eu acho. Mas um somente é o suficiente. Ah, e eu preciso de uma rotazinha aqui também. Isso é interessante. Eu adoraria ter uma rota de zelador. Cadê? Adicionar a rota. Perfeito. Eu quero que o zelador venha aqui. Aqui. E até aqui. Pronto. Ok. Basicamente isso. E aí ele volta. Tranquilo. Legal. Então, um zelador para ficar aqui dentro. Outro zelador para ficar nessa região. Eventualmente eu quero um zelador nas cantinas também. A gente já tem uns cantinhos para os funcionários. Enfim, galera. A gente está indo muito bem. Obrigado aqui, tá? Os relatórios aqui. Vamos ver se a galera está feliz. Todo mundo está feliz. Está feliz. Todo mundo quer dançar. Quer dançar. Ok. Valentão. Ok. Vamos descer para cá. Todo mundo na detenção e etc. Tranquilo. Ah, essa zona aqui ficou pronta. Está vendo, galera? Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos lá em áreas comum. Espaço comum. Vamos desenhar isso aqui como área comum. Perfeito. Está funcionando, né? Aquilo ali também é uma área comum para a gente. E eu vou remover nessas áreas aqui. Remover a área. Remove. 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 Ok. E eu vou vender esses objetos aqui também. Vai dar um certo trabalho vender. Mas tudo bem? Cadeira. Não é o menino que eu queria clicar. Mas tudo bem? Beleza, galera. Vamos revender tudo aquilo ali. E está tranquilo. Então, o nosso espaço comum ficou aqui. Ficou bem mais legal esse espaço comum aqui. Eu coloquei alguns bebedores aqui em cima. Está vendo? Lixo ali e tal. Está tudo tranquilo. Eu tenho um estudante rude. Isso não é bom. Eu não me lembro o que o vice-diretor faz. Mas, sinceramente, não me lembro. Mas tudo bem. A galera veio aqui estudar. Deixa eu ver se está todo mundo com... Essa sala aqui não tem professor, né? A galera está comendo? É o lanche agora da galera. Aqui também está sem professor. Sério. Tem alguma coisa muito zoada em relação aos meus professores. Olha só. Eu espero que amanhã isso já esteja resolvido. Eu realmente espero, galera. Galera, eu gostei desse espaço comum aqui. Está legal, né? Está da hora. Está bem interessante. O fumante foi pego. Tem que colocar vigias aqui para andar aqui depois. A gente vai fazer uma rotazinha de vigias basicamente desse banheiro para esse banheiro. E talvez aqui para o espaço em comum. Vai ser a rota que ele vai fazer sempre. Inclusive, deixa eu até ver. Vamos aqui na logística. Roteamento de vigias. Adicionar uma rota. Gostaria que um vigia viesse aqui de vez em quando. Daí aqui. Já ficou ruim, né? Até aqui. E daí volta. Tenho um vigia só. Tá bom. A rota está média. As outras rotas também estão médias. Acho que isso aqui é o suficiente. Quero que um vigia faça isso aqui sempre, né? E seria interessante ter outro vigia solto aí por aí também, né? Vou contratar ele aqui também. Vigia? Cadê? Mais um vigia aqui parado. Só para fazer o restante das coisas que tem que fazer. Uma coisa que me chamou a atenção é que não está tendo... Ah, eu preciso das maquininhas de lanche. É verdade. Tem que colocar umas maquininhas de lanche aqui. A gente vai fazer isso depois no espaço comum. Uma coisa que está me chamando a atenção... Está sofrendo de bullying. Oh, para de zoeira aí, pô. Está zoando? É para ter uma pessoa para limpar isso aqui, em teoria, tá, galera? Não sei. Não está rolando, mas era para ter. Inclusive, deixa eu ver se eu consigo melhorar ainda mais os meus operadores. Não, acho que dá. Não acho que dá. Os zeladores já estão no máximo. O fato é... Cadê o zelador que deveria estar limpando aqui, né? Em teoria, tem um perdido aí no meio. Sei lá. Oh, o fato é... Nós estamos treinando nossos professores, o que é maravilhoso. Acho que isso aqui não tem ninguém que passa aqui, né? Para consertar. Agora, aqui já deveria ter alguém que passa aqui de vez em quando para consertar. De fato, tinha. Perfeito. Estamos acabando. Ok, tranquilo. Deixa a galera consertando aí. Por enquanto, está tudo muito sossegado, né? Eu quero muito ver no próximo dia, galera, se os professores vão tirar o bloqueio ali. Porque esses caras aqui, em teoria, eles não estão aprendendo nada, né? Em teoria. Olha só. Não tem nada subindo aqui, porque o professor não está aqui, basicamente. Inclusive, vamos aqui nos relatórios. Vamos ver o que a galera está falando. Nada por enquanto. Está vendo? Relatórios, salas de aula. Está bom. Está bom. No geral, a galera está aprendendo, né? Falta os professores top lá. Talvez eu precise de mais de um zelador nessa rota aqui. Então, o zelador não está conseguindo segurar a pressão aqui, não. Falei algumas latas de lixo, está vendo? Coloquei os bebedores aqui. Eu estou achando que eu vou colocar uma máquina de vender bobagem aqui. Outra de vender bobagem aqui. Boa. Eu poderia adicionar mais cadeiras nessa direção. Não sei se vale muito a pena. Aqui. Olha o zelador. Olha o zelador. Ok. Beleza. Então, de fato, tem alguém ali fazendo a limpeza. Não terminou, né? Não terminou a limpeza. Definitivamente não terminou. Ele ali é o vigia. Zelador de novo. Ok. O zelador está fazendo o serviço dele. Beleza. Ok. Tranquilo. Vamos lá. Vamos para o próximo dia e vamos ver se vai desbloquear aqui o nosso cronograma. Segundo dia começando. Let's go. Vamos aqui nos departamentos. Cara, está bloqueado ainda. É muito zoado isso. Eu acho que eu encontrei um bug no jogo sem querer, galera. E repara que esses caras aqui eu consigo remover eles. Está vendo? Só que esses caras aqui eu não consigo remover eles. A setinha de remoção não aparece. Bem como não aparece... Bem como não aparece mais nada, né? É como se eu tivesse pegado um desses caras aqui que está travado e trazido para cá. Certo? Muito zoado, para ser sincero. Muito zoado. Falta eu fazer o review desses caras. Por isso que eu não consigo clicar em nada neles. Estranho. Deixa eu tentar arrumar isso aqui. Beleza, galera. Consegui. Vamos revisar ele. Concluído. Tranquilo. Agora desce ele de novo. E o outro bloqueado é isso aqui. Não tem um botão aqui, galera. Mas tem esse botão aqui. Então, remove. Revisa. What? Ok. Revisa. Tranquilo. Revisou. Continua. Você pegou ali. Tranquilo. Legal. Esse cara é bom em história. A gente está em história. Volta ele. E eu acho que agora desbugou. Certo? Essa questão de ter que revisar o negócio é meio zoado, tá? Meio zoado. Fiquei um dia aqui do ano letivo sem a galera. Não é legal. Alguém suspeito. Cadê? O cara aqui que é o suspeito? Cadê? Eu não vi ele entrar. Eu não estava de olho nem o seu alvado. Eu cozinheiro. Deixa eu achar o suspeito aqui, galera. O cara sempre está no meio do campo. Cara, é muito difícil ver esses caras. Meu Deus. Aqui é o vigia, né? Tranquilo, então. Perfeito. Eu estou sentindo falta aqui de contratar mais alguns zeladores, galera. Vamos com mais um, dois, três. Tá bom. Três zeladores. Esse vai ter que ser. Iris. E vamos editar essas rotas aqui. Essa rota aqui que está com um zelador só, está no zelador, né? Eu vou colocar dois zeladores aqui. Eu vou adicionar uma rota aqui também, que vai basicamente andar daqui, até aqui, até aqui, perfeito. E daí volta. Também com um zelador aqui a mais, perfeito. Assim vai ter mais uma pessoa ali e tem mais um zelador de bobeira, né? Fazendo nada. Eu acho que isso é tranquilo. Porque eu estou sentindo que as coisas estão ficando bem sujas, está vendo? Sempre tem sujeira para trás, então deixa a galera fazer a zelagem da coisa aí. Está certo, galera? Galera, é o seguinte, tá? Eu... De novo. Está zoando. Alguém suspeito. Onde? Where is there? Ah! É muito difícil achar esses caras. Está quente. Cristiano Macedo. Puxa o cara lá. Galera, é o seguinte, tá? Eu vou encerrar esse episódio. Eu acho que nossa escola está indo maravilhosamente bem. A gente está com um saldo positivo aqui de 6 mil. No próximo ano dá para a gente expandir muito aqui a nossa escola, se a gente quiser. Dinheiro não está sendo exatamente um problema aqui para a gente. Eu fico bem feliz nessa questão. E uma das coisas que eu queria fazer... Cara, pesquisar o racionamento de água. Eventualmente vai ser uma boa aqui, né? A galera foi pego e tal. Desordeiros não atribuídos. Aconselho é mais lá que dá pouco. Gazeteiro, fumantes também. Ok, ok, ok. Perfeito, ok. Vou encerrar. Mais um agradecimento para vocês comigo. Um abraço do Aca e até o próximo episódio. Tchau, tchau.